olá amigos do youtube aqui é o goiano do canal tudo bem sejam bem vindo a mais um vídeo do canal hoje vou mostrar pra vocês o que eu uso né nos meus brócolis e couve-flor no vaso isso aqui é plantado no vaso né pra porque o meu espaço onde eu moro é pouco né e aí a gente cultiva né em vaso né e eu vou mostrar pra vocês né a diferença a diferença assim é brutal né de do produto que eu uso da plantinha que eu que eu usei né do brócolis né que eu usei esse produto né esse é um ingrediente né são dois ingredientes né no caso e do que eu não usei ó esse aqui eu não usei deixei assim para mim fazer um teste né para a gente né ter uma noção substrato mesmo né drenagem o mesmo tudo correto os até o recipiente são iguais né não mudei nada a única coisa que eu fiz foi deixar esses dois né sem né esses dois ingredientes então eles estão com 25 dias então a diferença é é brutal mesmo igual eu falei e repito então é assim ó eu uso né assim ó de uns meses pra cá eu venho testando né porque a gente tem que testando né se você não testar muitas vezes você testa lá um produto né uma química ou um produto natural você testa mata planta e outras vezes você testa e funciona esse daqui funciona porque ele é cálcio e potássio então é o ele é carbonato de cálcio né e o potássio que eu já usei né para enraizar né para enraizar estacas porque porque é cálcio puro e potássio puro né não tem assim erro nenhum você jamais vai errar se você usar corretamente como eu vou falar aqui para você 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 pode plantar repolho né no vaso você pode plantar a a couve né que são tudo todos eles são parente né né ou são próximo né parente próximos então eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para que você possa ter um resultado fantástico como nós aí você vai usar uma colherzinha assim é uma pontinha ó ó uma pequena sombra mas é da luz ó uma pontinha daí você vai colocar assim ó próximo né do do pezinho dele ó aqui tem cálcio e potássio misturado você mistura ele num recipiente porque é muitas vezes você vai tirar com uma colher o cálcio separado do potássio você tira mais de um e menos de outro então daí você mistura ele num recipiente fica bem mais fácil para você trabalhar e aí a gente vai colocar no outro nesse daqui ó e aí a gente vai colocar no outro nesse daqui ó e aí e depois você vai só dar uma molhadinha só para ele descer né para ele não ficar pegando oxigênio porque daí se ele pegar muito tempo ele vai secar daí ele vai perder os nutrientes do potássio e do cálcio então tem que molhar né não precisa molhar muito é bom você molhar ele antes com água natural e depois você fazer essa aplicação daí você só dá uma molhadinha ó já é o suficiente pode ver que ele desapareceu ó daí no outro mesma coisa eu coloco a mão aqui na frente porque quando molha ele sai assim um pozinho né daí ele tipo porque ele é muito fininho quando você comprar aí você vai ver e você não compra também isso aqui em outro lugar se não for nas farmácias de manipulação só na farmácia de manipulação você comprar em outro lugar você pode ser enganado então a gente já avisa logo para que você é não faça né não dê para trás então a gente já passa logo a informação já para você para você fazer a coisa bem certinho então eu vou a gente mostrou aqui como você fazer a aplicação daí de 15 em 15 dias você faz essa aplicação a contar de hoje a 15 dias você vem coloca mais uma pontinha de colher e rica e deixa deixa ele pegar sol molhar todo dia tem que molhar todo dia você tem que molhar tem que irrigar drenado drenado ele não pode ser fechado tem que ser drenado senão ele imposta daí vai vir um trem daí você acaba perdendo sua sua seu trabalho deixar no sol tem que pegar sol para não ter problema né de fotossíntese daí ó vou mostrar aqui os três que eu tenho são da mesma idade desses outros olha que lindos que estão ele fica até molenga de tanto que ele tá assim com poder mesmo olha tá top então eu espero que vocês tenham entendido e se você tiver alguma dúvida desse seu comentário no canal que a gente vai responder com muito carinho se você não entendeu algo também deixe seu comentário no canal que a gente vai responder né se caso você não entendeu o nome não entendeu né o processo a gente vai com certeza a gente vai com vai arrumar um tempinho a gente vai responder os comentários de vocês então espero que vocês tenham entendido então hoje eu falei do brócolos né e da couve-flor né você pode usar no bloco pode usar na couve-flor potássio e e o cálcio é então nosso vídeo de hoje é esse pessoal você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada miléreo de segunda adiante de seu like compartilha o vídeo dê uma passada no instagram lá deixe seu comentário também no instagram e até o próximo vídeo grande abraço e e a e e Obrigado.